Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de treinamento do seu sistema. Hoje nós vamos poder ver como se dá o cadastro de tributação, para que serve o cadastro de tributação e ver como é muito fácil e simples cadastrar. Lembrando que os dados que vão ser inseridos nesse treinamento de hoje, eles devem ser repassados pelo seu contador, que é a pessoa responsável por gerar os seus impostos da sua empresa, da sua loja. Então, ele é justamente essa pessoa que deveremos respeitar, de coletar essas informações e alimentar o sistema de uma forma que esteja dentro da lei, dentro de todos os procedimentos necessários. Vamos aqui em nosso menu lateral, cadastros, tributação. Como vamos observar aqui, já tem uma tributação cadastrada previamente, que é justamente a tributação padrão, que a maioria dos estabelecimentos, a maioria do varejo, vai atuar. Então, para alterar qualquer coisa, como dentro do nosso sistema, é só dar dois cliques em cima, ou clicar uma vez e ir no botão editar. Vamos aqui cadastrar uma nova tributação. Primeiramente, eu vou colocar um nome para essa tributação. vou botar aqui substituição tributária, só para a gente ter um nome e uma descrição, que é justamente para poder rastrear essa nomenclatura dentro do sistema. depois nós viemos aqui e escolhemos o CFOP. É só clicar aqui na barrinha lateral para a gente poder ter acesso à lista. Se for realmente, é só procurar aqui qual é o que o seu contador indicou, digitando o código do CFOP e automaticamente ele já vai para aquele específico CFOP que você está procurando. Eu venho aqui, clico em cima, o código de situação tributária, aí também vamos seguir a orientação do seu contador. Essas informações aqui também, tudo é configurado de acordo como o seu contador previamente lhe informou. Mesma coisa para a área de PIS, COFINS, qual a situação tributária. Se tem várias situações tributárias aqui, operação tributável com alíquota, tributável monofásica. Então, tudo que for adequado à sua empresa, que é a Simples Nacional ou qualquer outra situação, a gente vai ter aqui uma situação tributária específica. Ok? As alíquotas aqui nós vamos colocar também, tá? Tando tudo cadastrado direitinho para essa tributação, eu venho aqui e clico em salvar. Tributação salva com sucesso. A nomenclatura que eu escolhi e a descrição para a mesma. Então, lembrando gente, que esse tipo de cadastro que a gente está fazendo agora, é justamente para dar mais agilidade, tirar aquela morosidade que tem nos sistemas. Muitas vezes nós temos que fazer um cadastro, dois, três, quatro, que vai dar sempre no mesmo. Então, para a gente criar uma certa praticidade e fluidez dentro do sistema, o cadastro de tributação é altamente recomendável. Tanto na hora de cadastro de produto, que vai ser utilizado, quanto na emissão de nota fiscal. Então, está tudo aqui. E se eu quiser alterar essas informações, eu venho aqui, editar e troco o que tiver que ser trocado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. 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 O que é isso?